Conheça o Mini Slider Dolly eletrônico. Esse é o Mini Slider Dolly motorizado da KingJoy. Ele é excelente para gravações de produtos, como joias, artesanatos ou até para fazer timelapse. Você também consegue aquele movimento cinematográfico com ele. Veja agora algumas imagens que gravamos aqui. Música E você também pode adaptar um handle de celular, assim você pode gravar tranquilamente com o seu celular. E o Mini Slider, ele ainda acompanha. Um kit de borrachas extras para as rodinhas, junto com algumas chaves em L. Fonte para alimentação. E ainda uma cabeça Ball Head. Uma coisa muito interessante é que você pode estar usando ou o formato 1 quarto ou 3 oitavos. E na própria cabeça da KingJoy, que vem junto com o kit, você consegue estar alterando entre essas duas entradas. Música E a bateria fica dentro da rodinha. É só você retirar essa parte da roda. E na primeira vez que você for utilizar, você retira o lacre de proteção na bateria. Após isso, é só pôr para carregar e mandar ver. E aqui, os botões. O botão de liga e desliga. O botão que inverte o lado para onde o carrinho vai. O botão para acelerar a velocidade. E para diminuir a velocidade. Lembrando que ele tem 5 stops. Então você consegue apertar 5 vezes para aumentar a velocidade e para diminuir. E aí, curtiu esse produto? Então não se esqueça de passar nas nossas redes sociais para acompanhar mais novidades como essa. Música